Voltar às aulas sempre desperta a sensação de tristeza do final das férias, mas também da alegria de rever os amigos. A expectativa para os novos desafios da rotina de estudos não é só dos estudantes. Professores se preparam para este retorno. A expectativa está muito grande. Hoje nós professores tivemos uma formação que veio só a enriquecer para os nossos alunos e também para a nossa formação como profissionais da educação. Então estamos num tempo novo aqui no CEFA e as perspectivas e expectativas são as melhores possíveis para o final, para o fechamento de 2016. Início do segundo semestre letivo é aquele momento em que cai a ficha dos alunos. O final do ano está chegando e é preciso estudar, principalmente, quem tem notas ruins no primeiro semestre. A pressão é maior sim porque estamos chegando no final do ano, né? Então, aquela sensação de responsabilidade com as notas. Para os vestibulandos, o estudo é em dobro. Tem que estudar para concluir o ensino médio com boas notas e também garantir uma vaga na faculdade. A coordenadora pedagógica desta escola comenta a importância de apoiar os alunos com muito incentivo. A escola está vindo de uma formação com os professores, olhando esse aluno para motivar, ver as dificuldades de aprendizagem, perceber a questão da indisciplina, o que é que precisa centrar, focar esse aluno para o vestibular, para o Enem. E a escola está aí, na expectativa, com êxito positivo para eles. E vamos lá, pensando na qualidade de ensino e na melhoria para esses meninos que estão aí almejando o vestibular, o Enem e a sua formação com o ensino superior. E vamos lá, pensando na qualidade de ensino superior.